E teu marido está trabalhando com o que? Então, a gente sempre trabalhou com eventos no Brasil, e aqui ele conseguiu, com o brasileiro, sua empresa de brasileiros, fazer móveis, aqueles móveis planejados para os eventos, aqueles eventos grandes. Ele viaja o tempo inteiro, ele está sempre aí na Flórida, Nova Iorque, ele está sempre fazendo isso. Ele é muito, já foi dono de, nós éramos donos de empresa, ainda temos a nossa empresa online, mas aqui a gente, a intenção da gente é abrir nosso mercado ainda, mas estávamos esperando os documentos, que a gente vai falar um pouquinho, mas assim, a questão, hoje o trabalho dele, ele aprendeu muito, então às vezes você chega aqui, gente, sem saber, porque ele não mexia com isso. Mas qual que é o trabalho dele? Então, é trabalhar com montagem de estandes, de eventos, monta aquelas estruturas, entendeu? Então, é estandes. Posso deixar o Instagram para vocês terem uma noção do que é, porque tem esse tipo de trabalho aqui, então o Instagram dele, ele mostra alguns trabalhos que ele faz, dá para vocês verem o que é, mas ele não tem essa empresa, ele trabalha com essa empresa. E você, me fala, o que você está fazendo hoje em dia? Então, a gente, como o nosso visto aqui era em cima do meu trabalho, que é sobre a minha empresa de balões personalizados, de presentes com balões, na área de festas, assim, a gente sempre trabalhou, 15 anos já, 16 anos, vai fazer, então eu fiquei muito focada, como eu não podia estar trabalhando, porque o nosso documento é em cima disso, se eu fizesse qualquer coisa errada, meus advogados não podem apostar, a gente tinha que ser muito cuidadosa, tanto que eu parei de postar, parei muita coisa, estou recomeçando agora, porque só tem um mês e pouco que saem os nossos documentos, então agora sim a gente está podendo trabalhar e fazer as coisas, então a gente está, já compramos a maioria das coisas, estávamos precisando, então a gente está com muita coisa engatilhada já, para agora realmente realizar o sonho da gente, que é montar esse negócio com os balões, que no Brasil a gente deixou muito forte, então aqui vai começar a trabalhar, então vai ser igual, eu vi, eu estou acompanhando sempre o canal, eu vi que teve esse evento, mas eu esqueci, eu não sei muito se falar o nome dele, mas é importante para quem está nessa área de começar a ir a trabalhar com o próprio negócio, quer montar o seu próprio negócio, então ter essas estruturas, essas empresas também, que ajudam a gente a fazer isso aqui, é muito interessante, eu também vou entrar em contato futuramente, quando a gente estiver até ali na Flórida, então essas coisas, é o meu negócio com os balões, então eu fiquei fazendo essa parte online, então recebendo no Brasil, para trazer para cá, eu dou assessoria para quem quer montar esse negócio com os balões, que é essa loja, que é um stand, agora a gente está com cinco modelos, a gente tem de stand, a gente pode falar também. Calma, que tu está falando muito rápido, e não é todo mundo que sabe do que você está falando, que balão que é isso, que balões. Eu posso mostrar ali, quer mostrar? Pega para mostrar, pega lá então. O que você faz? Você que monta esses balões? Personaliza, coloca as flores dentro, presentes, pode ser urso, pode ser qualquer coisa, aqui dentro das caixas, podem vir presentes, coloca assim, para a maternidade, está vendo? As flores, é muitos modelos, aqui eu só estou com alguns, porque esse aqui eu fiz um vídeo, até para o meu canal, para o meu curso, mas aqui dá para você ver, está vendo? Dá para ver, da outra vez até fiz do canal aí, canal Perguntas, aqui, então assim, você pode fazer, e aqui dentro das caixas vem os presentes, você pode colocar, aqui também tem aqueles cardzinhos, aquelas coisas, está dando para ver todos aí? Então é assim, fora os balões com gás aéreo, né? desculpa aí, tremedeira. Não tem problema. Então, fora os balões com gás aéreo personalizado, então, a gente personaliza, o nosso trabalho é porque os balões são personalizados, eles são diferenciados, então no Brasil, a gente, com 15 anos, não foi fácil, Igual eu vi aí nos seus vídeos, o pessoal falando que a gente tem que insistir, porque se você começar, achando que já vai ganhar dinheiro de cara, você acaba, é, é, tipo, é, desistindo muito fácil, né? Então você tem que persistir, e aí sim, eu abri um leque no Brasil, gigante, né, na área de balões personalizados, hoje já tem outras, a gente faz, eu dou os cursos, mas tem gente que faz também, diferente, o meu curso é completo, porque ele tem tudo, né? É uma coisa online, dou assessoria, se a pessoa quer montar também, tem a minha assessoria. E aí é isso, então eu estou fazendo isso, né, estava fazendo isso até então, porque eu não posso trabalhar aqui, não poderia estar trabalhando aqui nos Estados Unidos, porque senão eu poderia estar perdendo o meu visto, entende? Então aqui, eu, é, agora sim, agora a gente está montando toda a nossa estrutura novamente, com ateliê, é, em casa ainda, porque como a gente está com esse negócio da mudança para fora, né, então a gente não sabe ainda se vai ficar aqui, se vai, então, é, a minha intenção da gente é montar na Flórida, e, é, essa possibilidade de ter, é, esse trabalho aí na Flórida, né? O que é exatamente? Uma loja. Ele falou que vou montar balão, é uma loja de balão, é um... São lojas, é, a gente tem lojas, a gente tem estande, a gente tem cinco modelos, né, só estande dentro de um supermercado, floricultura, casa de doces, ou a gente também pode montar um quiosque dentro daqueles malls, né, que tem, então, é, a gente pode, a gente tem, tem essa oportunidade também, tanto a loja, e o ateliê em casa, que a pessoa pode montar até dentro da, ou do, como eu fiz, né, para montar dentro da garagem, que aquelas garagens são muito boas, né, bem estruturadas, ou então até dentro do quarto você pode montar, então, depende do que você tem para investir, né, nesse negócio, e aí é bem bacana, é uma coisa que, assim, todo mundo faz, né, é uma coisa que todo mundo faz aniversário, falta dinheiro, mas para, para, para comemorar o aniversário aqui não falta, todo mundo sempre está fazendo alguma coisinha, então, os balões é assim, é tanto que na pandemia, foi quando a gente veio, né, nós vendemos nosso negócio lá, enquanto todo mundo estava fechando, franquias, muita coisa fechando, nós vendemos no alto, no ápice do negócio, inclusive a gente não dava conta, a gente não dormia, eu só não vendi, mas porque a gente não tinha estrutura de funcionários para atender, até porque não estava podendo nem trabalhar, né, e a pessoa que foi lá para nos ajudar, e ver como era, acabou comprando, não, eu quero isso aqui, e segurou comigo, e falou, não, eu vou querer a minha loja, e está até hoje, graças a Deus, e advogada no Rio de Janeiro, e acabou indo para Aracaju, para ficar com a loja, de balões personalizados, né, de presentes. Entendi, deixa eu fazer uma pergunta, você falou que você tem curso, você ensina isso aqui? Isso, isso, eu dou toda a assessoria também, mas a estrutura do curso, fica dentro de uma plataforma, né, então, essa plataforma, você, você entra dentro dela, e tem todo o curso online, como está me vendo aqui, Hotmart, Hotmart, isso, então, você vê ali, está aquela estrutura, aí eu estou aqui te mostrando tudo, e as dúvidas, a gente tem um grupo também, se você compra o curso completo, você tem uma estrutura, todos os nossos alunos, que são veteranos, donos de lojas, de grandes lojas, de pequenas lojas em casa, pessoas que passam por todas as situações, estão ali, onde você pode bater papo também, eu estou sempre ali dando apoio também, trazendo as novidades, porque os balões são daqui dos Estados Unidos, né, assim, isso que eu ia perguntar, você, você tem isso no Brasil, você faz isso no Brasil por muitos anos, agora, aqui nos Estados Unidos, você já tem os lugares, onde a pessoa pode encontrar, tudo que precisa, desde os balões, as coisas, as estruturações, Sim, foi tudo isso, sim, foi tudo isso que eu fiquei estudando nesse período todo, que eu fiquei um pouco afastada, pelo fato, né, dos nossos documentos, então a gente também fez tudo isso, toda a estruturação, saber onde comprar, o que comprar, tudo, tanto que eu comprei aqui para montar, né, porque eu precisava passar por isso, para saber passar para as pessoas, então, eu não passo nada, é para, a pessoa não vai saber onde, né, o que fazer, como comprar, até porque os produtos, a maioria vem daqui, né, dos Estados Unidos, a dificuldade maior que a gente imaginou que ia ter, é pelo fato de que até na farmácia vende balões, né, mas o que o nosso diferencial é, o que a gente faz, é o, é, balões personalizados, são presentes diferenciados, né, é, então, esse é o trabalho que não tinha muito aqui, agora já começou a ter, mas quanto mais, melhor, quanto mais concorrente, mais as pessoas vêm, mais as pessoas querem, e se você faz um aniversário na sua casa, tem um balão na sua casa, o seu amigo vai ver no seu Instagram, você vai dizer, ah, eu quero, não, eu quero fazer ou melhor, ou é tão, tão quanto, ou se eu não posso fazer, eu quero fazer alguma coisa, acaba que isso, o concorrente vai trazendo pra gente, né, então, basta você trabalhar isso aí. E isso é uma coisa, porque, quanto que é a média de um preço de um balão desse aqui? Então, 80 a 120, aí depende, né, assim, aqueles modelos ali, em média de 80 dólares, o, o balão, né, aí, o balão, ele é um presente, é 80 dólares o balão, mais o presente, ou eu coloco, te dou o presente, você pode me dizer isso, do balão, como que é? Tem a possibilidade de você trazer, aquilo ali é sem o presente, presente você pode pôr uma gargantilha, pode pôr chocolates, e você pode nos pedir também, a gente tem também, a gente tem os kits, né, que já vem também com os presentes, aí ela pode escolher, chocolates, champanhe, vinho, aí a gente vai modelar o arranjo, de acordo, então ele pode ser presente, ou então só decorativo também, pra colocar um bolinho do lado, pra cantar os parabéns, e daí o pessoal iria, óbvio, né? Isso, aí vai variar, porque vai ser, vai pegar o kit de chocolates, que a pessoa não vai ter tempo pra ir no chocolate, o vinho, o que ela quiser, então a gente tem uma tabelinha, daqueles, dos valores, e a pessoa agrega se ela quiser. E como que é feita a entrega disso? Porque eu tô pensando, entregar um balão é diferente, meter uma coisa numa caixa, e colocar na UPS? Sim, não, mas a gente, a gente não coloca na UPS mesmo, isso é mais local, geralmente a gente trabalha local, então, assim, geralmente aqui é Uber, né, a pessoa contrata, e já pede um Uber pra levar, ou então ela mesmo busca, ou então a gente tem a taxa de entrega, geralmente varia entre 15, 20 dólares pra entrega, e aí as pessoas, contratam, tem um negócio mais de network, assim, você vai tomar conta dessa, nessa comunidade, dessa cidadezinha que você mora, e aí vai, não é uma coisa que você manda pelo correio. Isso, é, é mais local, né, você vende mais ali no local, porque não tem, é muita gente, é muita gente que, assim, se você atender uma cidadezinha aqui, é muita gente, então, você consegue atender. Não é um ativo isso? Dá pra ganhar dinheiro? Tem, sim, você gasta aí, em média, de 15 a 22, dólares pra fazer, né, aí você já coloca também o custo, porque até dentro do modelo de negócio eu ensino, você coloca tudo, né, o custo, a sua hora, o seu, a sua lucratividade, o gasto pra mídia, tudo, né, então você consegue ter uma lucratividade bem maior do que você ganhar aí trabalhando, porque você não faz um só por dia, né, você vai fazer 5, por 6 até 10, depende da minha loja no Brasil, a gente fazer a 30, a 40 balões por dia, né, então a lucratividade, e a diferença, né, a gente tá começando um negócio aqui nos Estados Unidos, então quem começa agora, vai beber água no futuro, né, vai beber água limpa, porque quando as pessoas que veem isso depois, já vão, os clientes já vão pegar mais aquelas pessoas que já estão ali, mais no mercado, mais atuante, né, então acho que... Isso é uma coisa que eu tô vendo, é uma coisa que dá pra você fazer em paralelo com o teu trabalho, tipo, você trabalha de dia, limpando casa, ou babá, ou o que seja, pega as encomendas, e a noite, quanto tempo demora pra fazer um balão desse? Então, é lógico que quando você tá começando, você vai gastar uma hora e meia aí, mas se você já tá, já é expert no negócio, já fazem 30, 40 minutos, dependendo se for bem complexo, colocando presentes, colocando mais flores, essas coisas, mas aí tem uns que é 15 minutos, 10 minutos, entendeu? Assim, então, vai depender mesmo, esses modelos que eu mostrei aí, é 25 a 30 minutos, né, depois que a gente já pegou o ritmo, aí você já consegue fazer, desenrolar aí nesse período, nesse tempo. e aí, Obrigado.